Música Bem-vindos ao Maestro Pado Presto E no programa de hoje eu vou continuar falando sobre os encadernados que a Panini lançou Compilando as últimas edições pré-Renascimento Dessa vez, eu tinha falado no vídeo passado que eu ia falar sobre a revista Renascimento também Mas são quatro encadernados Para o vídeo não ficar grande, eu vou falar sobre esses quatro E num outro, na semana que vem, eu publico sobre esse início do Renascimento Os quatro que eu vou falar são Novos Titãs Dois do Lanterna Verde e Grayson E vamos começar com um dos maiores erros dos Novos 52, que foram os Novos Titãs Bem, num universo que a gente teve, onde a Liga da Justiça acabou de ser criada Os personagens eram completamente desentrosados e tal Não dá para você inserir um grupo de heróis mirins inspirado no grupo já sênior de super-heróis Foi uma lambança toda, você enfiar Liga da Justiça, Sociedade acabou indo para a Terra 2 Mas Novos Titãs e uma versão Justiça Jovem dos Novos Titãs Então, a gente tem um grupo de personagens que é bastante querido do público Que tentou ser inserido nessa nova cronologia das mais diversas formas E todas elas falhavam miseravelmente uma seguida da outra Nesse volume final que a gente vai ter Teen Titans 20 a 24 e o segundo anual da revista Já é o terceiro volume dos Novos Titãs E vamos ter várias historinhas pequenas tentando fechar os arcos abertos Nesses 5 anos de Novos 52 Que ainda não tinham sido fechados Então, basicamente, a gente tem um grupo de heróis mirins fugindo da polícia E de uma perseguição que eles estão sofrendo Porque a todo momento eles são renegados Com um Robin Tim Drake bem mais ou menos Bem, o que a gente tem aqui é o final de uma fase muito ruim dos personagens É um grupo que destruiu o Tim Drake Para Flashpoint O Superboy, para Flashpoint O Bart Allen, o Impulso para Flashpoint Todos os personagens foram sendo sumariamente destruídos nesse decorrer De 2011, 2012 para cá Então, aqui, eu acho que desses sobreviventes Só vai salvar, talvez, uma Ravena completamente transformada Uma figura pop-dark Essa aqui é a Poderosa Ela surgiu na revista da Poderosa mesmo E aí ela tem poderes de aumentar e diminuir de tamanho Acho que é uma personagem legal E esse outro personagem que constrói tijolos psíônicos Que ele está desde a primeira formação desses Novos Titãs Acho que são as únicas coisas boas, realmente Que vão deixar de legado para a nova fase Então, assim, se vocês gostam muito de Novos Titãs Esperem chegar à nova fase Rebirth Que talvez melhore E vou deixar só um spoiler Que é só o que vocês precisam saber O próximo líder dos Novos Titãs Vai ser o Damien, né? O filho do Batman Que voltou a ser Robin Em seguida a gente vai para a Lanterna Verde Anual Que vai fechar as histórias mensais do sinestro A gente está num momento onde os Lanternas Verdes Eles... Ocorreu alguma coisa que eles desapareceram do universo Então a tropa amarela resolveu trazer a... Trazer a ordem através do medo Mas ele se transforma em uma polícia bem... Bem violenta Da... Que tem muito... É muito condizente com o que a gente Com o nosso período atual no mundo Mas é interessante como o Kulembum Que é o autor desses dois... Dessa fase, mas esses dois arcos finais Consegue transformar um dos maiores vilões Da tropa dos Lanternas Verdes Em uma versão meio deturpada da própria tropa Mas o importante é que a revista é bem interessante Eu achei a história bem legal O sinestro, ele é muito filho da puta E manipulador Mas ainda assim ele é tratado como um herói Nessa... Nessa história São dois arcos, basicamente, que a gente tem O primeiro é da tropa dos Lanternas Amarelos Enfrentando uma ameaça cósmica Que é a palidez Pra variar, um daqueles anõezinhos azuis Ele se transforma em malvado E no caso, ele não vai se transformar num lanterna negro Como ocorreu alguns anos atrás Vai perder qualquer ligação Ele vai chegar à conclusão que o universo só vai ter paz Se a gente não tiver emoção nenhuma Então esse grupo, a palidez É justamente os sem cor A gente pode dizer Porque eles tiram qualquer emoção Espectro de emoção De quem eles têm contato Se transformando em inimigos E aí esse grupo Eles atacam a Terra E a tropa sinestro Defende a Terra Inclusive entregando anéis amarelos Para alguns personagens Como o Superman Estava sem poder Nessa época A Mulher Maravilha E outros Aqui a gente tem Bem, aqui na capa a gente vai ter O Exterminador A Arlequina E outros personagens A segunda história Já é Também uma história de guerra Mas com A tropa dos Lantanas Vermelhos Legal, vai Interessante O Colembom consegue Escrever uma história bem Bem legal Com algumas nuances De intriga E que Vai deixar algumas pontas Soltas Para a próxima fase Pós-Renascimento É que na verdade Esse Renascimento Ele não é igual Uma Crise nas Infinitas Terras Ou Flashpoint Que gerou os Novos 52 Ele é um momento cronológico No Na editora DC Comics Onde alguns elementos Anteriores ao Flashpoint Vão ser retomados Então a cronologia Dos Novos 52 Continua valendo Só vai sofrer algumas Algumas Transformações Acredito que mais Para frente Talvez A própria cronologia Desses Novos 52 Vai sofrer Um impacto maior Mas por enquanto Nesse início Vai ser Simplesmente O Choque Do Pós-Crise Nas Infinitas Terras Com o pós-Flashpoint Bem Seguindo Vamos para Tropa dos Lanternas Verdes No Limite da Existência Esse aqui vai contar O que acontece Com a Tropa Depois que ela desaparece Do Universo Universo Tradicional Da DC Ela vai para Um Universo Alternativo Não diria nem Que Alternativo Ele é um Toda a tropa Dos Lanternas Verdes Eles acabam sendo Mandados Para um Universo Anterior Ao Universo DC Que a gente conhece Talvez num paralelo Seria o que deu origem O Antimonitor Ao Cronos Esses personagens Mas isso não é mencionado Então fica meio Confuso A localização Desse espaço temporal Desse grupo Mas ainda assim Vai contar uma historinha Desse Universo Que está Que está morrendo A Tropa dos Lanternas Eles têm que Buscar Algum portal Para levar eles de volta Para o Para o local de origem deles E no meio do caminho Eles encontram Um último planeta Um planeta vivo Que faz amizade Com o Mongo E Esse último planeta vivo Tem uma cidade Com os últimos Sobreviventes Daquele Universo Então tem uma interação Algumas Algumas intrigas Dentro desse Desse planeta Que eles têm que Que eles têm que lidar Vários lanternas verdes Acabam morrendo No meio de uma guerra Que vai envolver traição Bem A história É uma história de ação O roteiro do Tom Taylor Ele consegue desenvolver Uma história Com bastante ação E solta alguns elementos Muito de leve Criticando O domínio da religião O domínio de um grande Mestre salvador Que pode salvar todo mundo Mas não necessariamente Ele Ele está certo Mas Tem seus seguidores E tal De forma Ainda mais leve Principalmente Por causa do Simon Bass E do E do Kilowog Também Se sugere Um debate Sobre Imigração E refugiados Porque A ideia De parte Dos lanternas verdes É levar Esse mundo Se eles conseguirem Voltar Para o universo Deles É levar Esse mundo De sobreviventes Para o nosso universo Para o universo DC Tradicional Transformando eles Em refugiados Do multiverso Ou do velho universo E isso gera Uma certa discussão Principalmente entre O Kilowog O Simon Bass E o Guy Garner Se você gosta Bastante Da tropa Dos lanternas Eu acho Que é uma História Interessante Mas é uma História Passável São vários Artistas Coloristas E Desenhistas Que trabalham Nessa série Dando a arte Para os Roteiros Do Tom Taylor Mas ainda assim Eles mantêm Uma certa Uma certa Um certo Padrão E é uma arte Bonita Uma arte Bem aceitável Bem interessante Quanto a história Eu preferia Que ela tivesse sido Mais profunda Pegasse mais Nesses aspectos De Que é esse lance Dos refugiados Talvez isso Vai ser tratado Na série Da tropa Dos lanternas Quando eles voltarem Pós-renascimento Também E por fim Vamos fechar Com Grayson Que São as últimas Edições Dessa 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 série Mensal Do personagem O antigo Dick Grayson Asa Noturna Que depois De ser quase morto Na vilania eterna Ele abandona O manto Do personagem Asa Noturna E vira Um agente A lá 007 Com muitas Influências De 007 Principalmente Dos filmes clássicos Do Desse personagem Do Ian Fleming Pra se envolver Com várias Agências De espionagem Como a gente Tá fechando Esse encadernado Então vai encerrar Todas as pontas Soltas Que o O personagem Tinha aberto Vai aparecer Diversas Nessas poucas Edições São 150 páginas Vai aparecer Acho que quase Todas as As agências Espionagem Do universo DC Então a gente Vai ter Assombro Sindicato O Leviatã O Checkmate Talvez até Tenha esquecido De alguma delas Que foi citada Por aqui Mas é uma Grande Uma grande guerra Aberta Entre todas Entre todas as agências A arte Os roteiros Vão se modificar Nessas últimas edições Ele começa O roteiro começa Com o Tom King Que era o roteirista Desde o início Da fase do Grayson Mas depois Vai passar Para outro Pro Jackson Lansing Com Colin Com a Colin Kelly E que vai Vai ter uma Quebra bem grande Assim Na O desenvolvimento Da história Que leva a gente Até a questionar Se essa era a ideia Original Né Que o Tom King Queria Pro personagem Grayson Mas ainda assim Eu me diverti Bastante Lendo essas histórias Elas são leves Envolve Todo o universo DC Os bastidores Do universo DC E ainda assim É uma série Bem Bem divertida E tem um Pra fechar Esse legado Como eu estou Falando Falei Nessas outras edições Ela termina Com uma versão Pacto Com o Mephisto Né Do Homem-Aranha Mas dessa vez Ao invés Do Mephisto É a nanotecnologia Que vai fazer As vias De trazer O Dick Grayson De volta Pra essa Pra ser O Asa Noturna E voltar Pro personagem E pra identidade Secreta Que ele tinha Antes De todos os eventos De vilania eterna Enfim Não sei O que vai ser Daqui pra frente Com a volta Do Asa Noturna Mas a história Do Grayson É bem divertida Então acho que É uma das histórias Que mesmo Quem não acompanhava Que ela saia Na sombra Do Batman E eu era uma dessas Pessoas que não acompanhava Dá pra pegar O bonde andando E só por esse Anteriormente Você já vai se divertir Com as ideias Bem imaginativas Dos autores Tanto desenhista Quanto Quanto roteirista Essa aqui é uma página Que eu queria mostrar Que é bem Bem 007 Enfim Acho que é uma revista Bem interessante Talvez não Com não tanto Impacto cronológico Como Acho que Lanterna Verde Mas principalmente O fim dos dias Do Superman Que eu falei No vídeo anterior Mas é uma História Legal Pretendo no próximo Fazer mais um vídeo Agora só Sobre A revista Do Renascimento Que foi lançada Na CCXP E deve estar chegando Nas bancas Essa semana Que eu estou gravando E E aí eu vou falar Quais são esses Primeiros passos Desse novo universo DC Ou dessa repaginada Do universo DC Que a gente vai ter A partir de agora Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal E comentem aqui O que vocês acharam Dessa fase Dos novos 52 Desse finalzinho Dos novos 52 E o que vocês esperam Para o Renascimento E a gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos Tchau